Recém formada em teatro, enfrentou o grande dilema de sua vida, entregar um currículo para ser a mais nova apresentadora de um comercial sobre creme dental. Desistiu de seus sonhos e seguiu os conselhos de pessoas próximas, que apesar de ser formada e ter um sorriso encantador, Deante da crise, o mais correto a se fazer era entregar um currículo para auxiliar de limpeza. Dois meses se passaram quando ela foi encarregada de executar a limpeza do camarim da apresentadora. E para seu espanto, notou que a apresentadora do comercial de creme dental era uma usuária de dentadura. Existem muitos relatos sobre sonhar com dentaduras. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Eu sou Harrison e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Esse sonho representa o medo da quebra da aparência, ou até mesmo da descoberta do jogo da aparência, da própria pessoa, ou até mesmo de pessoas que acercam o jogo da aparência. Nada mais é do que aparentar o que desejam que aparente. E isso seria por vários motivos, e inclusive alguns objetivos específicos. No amor, negócios, família, emprego, o jogo de aparências, não é exclusividade apenas dos seres humanos. Esse sonho revela que quem sonhou está percebendo que o jogo de aparências existe e que todos estão jogando. Apesar da grande maioria negar isso e afirmarem que são como realmente são. Que nada foi feito e interpretado como uma peça de teatro. O medo, o medo, o medo de ser pego no jogo de aparências faz com que nossos sonhos apareçam objetos estranhos que representam o símbolo exato do jogo de aparências. E lembre-se, a realidade que você enxerga nos outros pode ser apenas um jogo de aparências. Eu vou ficando por aqui, se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo, até mais!